Já pensou em fazer uma graduação em uma universidade pública aqui do Rio de Janeiro no modelo à distância? O consórcio CDERJ tá com as inscrições abertas agora pro vestibular de 2023.2 e tá ofertando mais de 7 mil vagas pra graduações em universidades show de bola como a UFRJ, a UF, a UERJ, a Rural, a UENF e muito mais, muito mais. Você não pode perder uma oportunidade dessa porque, gente, vale muito, mas muito a pena. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. Vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui no canal, acompanhando geralmente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui. Com tudo que você precisa pra se capacitar, aprender muita coisa nova, ainda dar uma turbinada no seu currículo sem gastar nenhum centavo e ainda sem ter que sair da sua casa. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu vim trazer uma oportunidade show de bola que eu fico sempre muito feliz em anunciar pra vocês quando abre. Já trouxe aqui, se eu não me engano, no ano passado também, já trouxe no começo do ano. Sempre que o CEDERJ tá com o vestibular aberto, eu dou um jeito de trazer por aqui porque realmente vale muito, mas muito a pena. O CEDERJ é um consórcio aqui do Rio de Janeiro que combina diversas universidades aqui, tanto estaduais como federais, todas públicas, ofertando cursos de graduação no modelo à distância, galera. É bem interessante, é muito bacana e é especial aqui pro pessoal do Rio de Janeiro. São mais de 7.500 vagas divididas em diversos cursos como administração, administração pública, ciências contábeis, engenharia da produção, ciências biológicas, física, geografia, história, letras, química, pedagogia, sistemas de comunicação, gestão de turismo, segurança pública, tá, galera? E todas as universidades que oferecem são as seguintes. Temos a FRJ, a Rural, o Cefete aqui do Rio que também oferece, a UniRio, a UF, a UERJ e a UENF, tá? Todas essas universidades estão ofertando vagas pra esses cursos que eu acabei de falar pra vocês também. E uma coisa muito bacana é que a seleção, nesse caso, não inclui o uso de notas do Enem, tá? Você vai fazer um vestibular próprio deles e isso que vai selecionar os candidatos. Então, se você não fez o Enem ou não foi bem no Enem, não tem problema nenhum. Você ainda assim consegue tentar uma vaga em uma universidade federal, sem ter que gastar nada aí na sua graduação, com esse vestibular próprio do CEDERJ. As inscrições ficam disponíveis até o dia 14 de maio e a única coisa que você vai pagar ao longo de todo o seu processo de graduação é uma taxa de R$89,00 pra poder participar desse vestibular, tá? Depois disso, você não paga nada, nem pra se matricular, nem pra poder fazer as suas aulas aí, não tem nenhuma mensalidade, nada do tipo, e nem pela certificação de universidade pública no final também, tá? Realmente gratuito e de muita qualidade. Então, bora lá conferir os detalhes. Já adianto pra vocês que são 7.589 vagas abertas agora e vamos lá saber direitinho como é que faz pra se inscrever, quais detalhes dos cursos que estão abertos agora, pra você já se inscrever sem problema nenhum. Já adianto pra vocês que o link pra acessar o site que eu vou mostrar aqui agora vão estar na descrição do vídeo, tá? Então termina de assistir com calma que o link vai estar lá te esperando. Bora lá ver. O celular da CDERJ 2023.2 tá com as inscrições abertas agora. É uma oportunidade muito, mas muito legal de graduação pro segundo semestre de 2023 oferecido pelo consórcio CDERJ, tá? Como eu falei pra vocês, inclui o CFET, a UENF, a UERJ, a UF, o FRJ, Rural e Unirio. Tá, galera? Oportunidades realmente bem legais. As inscrições estão aqui disponíveis pelo site, você consegue fazer sem problema nenhum, é bem tranquilo. A prova tá programada pra acontecer no dia 18 de junho, tá? E aí depois vão ter mais detalhes de divulgação da nota e tudo mais. O resultado final saindo aqui em julho, bem no comecinho. Matrícula também em julho. E aí depois teremos aqui listas de chamadas, de reclassificação, com as vagas que forem sobrando. Vou mostrar pra vocês o edital pra falar mais detalhes, depois eu falo como é que faz pra se inscrever, o conteúdo programático e tudo mais. Ó, galera, esse aqui é o edital, tá? De seleção pra educação superior à distância. O CBR já abre todo ano, tá? Pelo menos duas vezes, né? No começo e no meio do ano. Esse vestibular e é bem bacana. Agora são 7.589 vagas abertas pra esse segundo período de educação. Na modalidade de educação à distância, em regime semipresencial e em diferentes polos de apoio do CSF, tá? As inscrições ficam disponíveis até o dia 14 de maio, tá? Elas foram adiadas, isso aqui tá sem ter sido atualizado ainda, mas ficam até o dia 14, eles adiaram mais uma semaninha. E os cursos que estão disponíveis são todos esses daqui, gente. Tem muita coisa disponível. Administração, administração pública, engenharias aqui, licenciatura em história, em letras, matemática, tecnólogos aqui também. Muita coisa realmente bem legal. Pra conseguir participar, você tem que ter concluído o ensino médio ou estar aí prestes a concluir até a data da matrícula. E aí, aqui temos a separação das vagas, tá? Então, pra administração são 761, pra administração pública 215, contábeis temos 400, igual engenharia de produção, licenciatura em ciências biológicas temos 906, temos aqui 375, pra física, geografia temos 280, história 200, letras 300, matemática 800, 1150 pra pedagogia, 338 pra química, 335 pra turismo, 529 pra tecnólogo em sistemas de computação, 250 pra gestão de turismo e, por fim, 350 pra segurança pública. E aqui embaixo vocês conseguem ver, tá, gente, a distribuição dos cursos por instituição. Então, todas essas vagas aqui que eu já tinha listado pra vocês estão sendo ofertadas por diferentes universidades, tá? Então, por exemplo, pra pedagogia tem vaga na UENF, tem vaga na UERJ, tem vaga na UNIRIO, tá? Totalizando aí aquele número que eu mostrei pra vocês anteriormente. Então, dá uma olhadinha aqui antes de se inscrever pra você ver onde vai valer mais a pena, de repente, você se inscrever, tá? Aqui eles fazem a separação, ó, no CFET, nos tipos de vagas, os tipos de polos também, com cotas, o número de vagas certinho pra cada um. Tem umas tabelas bem bacanas aqui pra dar uma olhadinha com calma nisso. E isso tem pra todas as universidades, tá? Então, pra UENF tem aqui também, ó, com todos os campos, todos os polos, todos os tipos de vagas, divididos aqui por cotas. UERJ também, UF também, UFRJ, Rural, UNIRIO e acabou. A única coisa que você tem que pagar ao longo de todo esse processo de graduação dessas instituições é uma taxa de R$89,00 pra poder participar do vestibular, tá? Do processo seletivo. Depois disso, você não paga nada, não tem mensalidade, não tem matrícula, não tem nada pra pagar, até porque a graduação é nessa instituição pública mesmo. A prova, meus amigos, vai ter conteúdos aí que estejam presentes no ensino médio, tá? Então, vai ter a parte de linguagens, natureza, matemática e humanas. Vai ser realizada no dia 18 de junho, como eu falei pra vocês, e são 45 questões de múltipla escolha e uma redação no final, tá? E aí, aqui embaixo, eles também falam como é que vai estar a distribuição das matérias específicas de acordo com o curso que você escolher, tá? Isso aí vai variar também, achei também bem interessante. Tá, meus amigos, o editar é basicamente isso. Eles falam mais detalhes ali embaixo sobre o que vai cair na prova, como é que vai ser a seleção de matrícula e tudo mais. Já adianto, como eu já tinha falado anteriormente, esse aqui é semipresencial, então as avaliações, em geral, são no modelo presencial, mas as aulas são à distância, tá? Assim que geralmente ocorre pra esse vestibular aqui do C10. Conteúdo programático vocês conseguem ver aqui também, tá? Ó, do que vai ter nas provas. Então, bem tranquilinho, direto aqui no site, você consegue ver o que você vai precisar estudar, tá bom? Beleza aqui. E aí, pra se inscrever, gente, é bem tranquilo. Vamos clicar aqui, ó, em faça aqui a sua inscrição. E pra começar, você tem que colocar aqui o seu CPF, clicar pra enviar. Como eu falei pra vocês, ó, as inscrições foram prorrogadas até o dia 14, então você ainda tem um tempinho. E falam aqui também, ó, pra você ler atentamente o edital, que eu também recomendo muito. Tem detalhes aqui também de pré-vestibular social do C10. Se você fez, você tem que aguardar pra poder se inscrever. E, por fim, é isso, tá? Coloca aqui o seu CPF, clica pra enviar, ele vai passar pra próxima fase. E aí você vai conseguir preencher todos os seus dados, enviar a documentação que eles pedem pra conseguir participar sem problema nenhum desse vestibular, que te dá uma chance de cursar uma graduação gratuita em uma universidade federal, pública ou estadual aqui também, do Rio de Janeiro, sem ter que gastar nada e ainda no conforto da sua casa. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer uma graduação de muita qualidade em uma instituição pública aqui do Rio, tanto federal como estadual, sem gastar nenhum centavo aí ao longo do seu processo de graduação, essa oportunidade é show de bola, então já deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você conhece alguém que também vai se interessar por uma oportunidade maneiríssima assim como essa, já manda esse vídeo pra pessoa que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E, além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Me deixa muito feliz e motivada. Estamos aí rumo aos 300 mil inscritos, tá? Então, meus amigos, sempre deixo aqui os comentários abertos pra sugestões. Se você estiver buscando algum curso, pode comentar aqui, que eu vou ter o maior prazer do mundo em procurar e trazer em próximos vídeos. E eu espero vocês amanhã com oportunidade de cursos técnicos, tá? Então fiquem ligadinhos que tem muita coisa bacana agora em maio, tá? Tem um montão de edital pipocando agora pro segundo semestre, então se você tá em busca de uma oportunidade nesse estilo, já ativa o sininho pra você não perder, tá bom? Então, espero vocês amanhã. Até mais!